Agora presta atenção nessa reportagem que mostra histórias marcadas por traumas e dores no parto. Casos assim foram tema de uma audiência pública em Foz do Iguaçu. A repórter Caroline Davis mostra agora a importância do parto humanizado. Todos somos ligados pelo nascimento. E entre tantos casos, cenas de dores, desrespeito e trauma marcam histórias de mães, como foi a história da Keila. Eu internei, era mais ou menos meia noite, pouco, e fiquei sofrendo as dores do parto, querendo ter aquela dilatação e não podia devido a bolsa que não estava rompida. E daí às seis da manhã, quando o médico trocou o plantão, ou seja, eu fiquei da meia noite até às seis com muita dor. Aí o médico veio e rompeu a minha bolsa e foi aí que começou a desandar. As enfermeiras não têm muita paciência. Até teve um episódio que eu pedi para a enfermeira esperar um pouco, que eu estava com ânsia, para ela aplicar o soro. E ela falou que não teria tempo para esperar, puxou meu braço e acabou estourando minha veia. Tiveram que me levar a tomar banho, trocar todo o lençol e tudo aquilo. Para a coordenadora do núcleo Filhas de Gaia, os direitos das mulheres parturientes e das crianças devem ser garantidos. E a cada ato de violência denunciado é a melhor maneira de evitar outras ações. E é por conta disso que a gente convida todas as gestantes a conhecerem a realidade do parto, a conhecerem todo esse procedimento que acontece de uma forma rotineira, para que ela não seja vítima de mais uma violência obstétrica. Violência obstétrica. Uma palavra pouco comum, mas que de uma forma ou de outra, o significado toda mulher sabe. Algum abuso, de repente, feito por algum médico na hora de um exame ginecológico, alguma coisa relacionada a isso? É. Quem que você conhece que já passou por alguma coisa assim? Amigas. A cada quatro mulheres, uma já sofreu algum tipo de abuso na hora do parto. Temas como esse serão debatidos em audiência pública em Foz do Iguaçu, para que, através da Constituição, o município fique ainda mais alerta. Se tivermos um nascimento com qualidade, se tivermos parto com mais qualidade, mais humanizado, nós vamos ter pessoas mais saudáveis, nós vamos diminuir risco de morte materna, nós vamos criar cidadãos melhores no futuro. Então, assim, nós temos dois dias de debate. O debate sobre os aspectos relacionados à saúde pública, à saúde da própria mulher e ao futuro dessas crianças que nascem, se tivermos uma assistência à partoria de modo adequado.